A maioria dos casais passa 99% do tempo tentando mudar o parceiro, criticando, apontando falhas, cobrando, brigando, enfim, tentando mudar. Você nunca muda, você é sempre assim, por que você é assim, por que você não é assado, por que você faz isso de novo, outra vez, fica de mal, fica em silêncio, enfim. A pessoa passa anos tentando mudar o outro. Isso é inútil e fútil e irracional, por que você não muda ninguém, ninguém muda ninguém. Nós fizemos isso também, tentamos mudar um ao outro por anos e só nos machucamos. Nós temos de entender que uma pessoa só muda quando há reconhecimento dos seus erros, reconhecimento da necessidade de mudar. E isso não é sua responsabilidade, não é sua função colocar sobre essa pessoa, colocar na cabeça dessa pessoa que ela precisa mudar. Isso ela mesma tem que reconhecer. Sem reconhecimento de erro, não há mudança. Por que muitas pessoas não mudam, não conseguem mudar nunca? Porque elas não reconhecem o erro que estão fazendo. Elas aumentam, aumentam suas qualidades, falam bem das suas qualidades. Eu sou trabalhador, eu não bebo, eu cuido da sua roupa, eu sou uma mulher fiel, nunca te traí, eu nunca menti para você. Elas exaltam as suas qualidades e minimizam os seus defeitos. Quando, na verdade, muitas vezes é o contrário. Você tem qualidades, são boas, são importantes, mas basta uma mosca na sopa para estragar a sopa inteira, sim ou não. Basta um defeito, uma coisa que você faz que é grave o suficiente para estragar toda a relação. Então as pessoas não mudam porque elas tendem a exaltar suas qualidades, minimizar seus defeitos. e elas tendem a exaltar os defeitos do outro e minimizar as qualidades. Então, sem reconhecimento de erro, não há mudança. Você nunca vai mudar enquanto você fica minimizando seus erros, justificando seus erros. A pessoa só muda quando ela reconhece que ela tem um problema. Eu tinha um problema de raiva contida, raiva velada, raiva que não era explosiva, era implosiva. Eu me fechava, eu calava, eu ficava sem falar com a Cristiane, então eu tinha esse problema de raiva. Claro que eu não reconhecia que tinha um problema de raiva na época. O que eu achava? Eu achava que a culpa era dela, ela que me irritou. Ela que fez uma coisa que não deveria ter feito. O problema era ela. Eu não reconhecia que tinha um problema de raiva. Foi quando eu, depois de muitos anos, reconheci que o problema era que eu não sabia lidar com a minha raiva. Eu não sabia. Eu tinha raiva e eu não sabia o que fazer com ela. Então eu ficava amuado, ficava com aquela cara por dias. Quando eu reconheci que eu tinha este problema e eu tinha de fazer algo a respeito disso, independente da Cristiane, foi aí que eu mudei. Então, enquanto eu pensei, ela é que me irrita, ela é que faz o problema, eu não mudei. Então você tem que entender, o seu casamento, para melhorar, depende de você reconhecer os seus erros, a sua parcela de contribuição para os problemas. Todo casal contribui para os problemas, dos dois. E você tem que reconhecer, qual é a minha parcela de culpa, qual é a minha parcela de contribuição, onde é que eu pioro uma situação. Às vezes o parceiro tem o erro mais grave. É ele que bebe, é ela que me traiu. O outro tem o erro mais grave. Mas você reage aos erros do outro, lida com os erros do outro, de forma que os piora. Ou seja, você joga gasolina na fogueira. E você sabe que uma das razões por que as pessoas não reconhecem os erros, é porque elas tendem a explicar os seus erros. Como o Renato falou, ele pensava que ele tinha esse problema de me dar o tratamento do silêncio porque eu causava isso nele. Então, enquanto você colocar uma razão para o seu erro, então você vai continuar cometendo. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou mudar. Eu vou mudar, pode deixar, eu vou mudar. Só que elas não mudam. Elas não mudam porque dentro, lá no fundinho, elas dão uma razão para elas mesmas porque elas são assim. Ah, eu fui criada assim. Eu não tive a atenção da minha mãe e do meu pai. Ah, eu vim desse lugar, eu tenho essa cultura, eu já passei por muita coisa na minha vida. tudo que você dá como razão para você ser assim, você acaba achando que você não precisa mudar, no fundo. Então, você fala que você vai mudar, mas você não muda. E todo ser humano tem esse problema. Você vê que lá no jardim, lá no... depois do Éden já começou. Aliás, lá no Éden começou, porque Adão chegou para Deus e falou, mas foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer do fruto. Não, a Eva não colocou uma arma na cabeça dele e falou, come agora, senão eu vou te matar. Ela não fez isso. Ele quis comer. Ele comeu. E a primeira coisa que ele fez, em vez de falar assim, olha, eu desobedeci o Senhor realmente, eu dei ouvidos à minha esposa, eu não devia ter feito isso. Não, a primeira coisa que ele fez foi... Não, porque foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, na verdade, é culpa do Senhor. Eu errei por causa do Senhor, que o Senhor me deu essa mulher aqui que me enganou. Então, enquanto você faz isso, enquanto você tem esse comportamento em relação aos seus defeitos, aos seus erros, às suas manias, você não vai mudar. Você não vai mudar. E isso aconteceu comigo e com o Renato. A gente tinha uma razão. Eu tinha uma razão porque eu era... Eu ficava no pé dele, eu pedia atenção. Eu tinha uma razão. Enquanto eu me dava essa razão, eu falava para ele, eu falava para mim mesma, não, eu vou mudar, eu vou parar de ser ciumento, eu vou parar com isso. Mas, acontecia alguma coisa, estava eu lá fazendo de novo. porque, no fundo, no fundo, eu achava que ele que tinha que mudar e eu era daquele jeito por causa dele. Sem reconhecimento de erro, não há mudança. Se você não olha para dentro de você e separa os erros do parceiro, o parceiro só pode mudar quando ele ou ela reconhecer. quais são os meus erros? O que eu tenho de mudar? O que eu preciso fazer diferente para ser melhor como pessoa, como mulher, como marido? O que eu preciso fazer? Então, você tem que olhar para dentro de você, ser humilde e querer ser melhor. Querer ser melhor porque é bom ser melhor. Incrível que a gente tem que falar isso, não é? Mas é bom ser melhor. É bom evoluir. É bom você olhar para trás e dizer poxa, eu era um brucutu. Hoje eu já sou um pouco mais polido. É bom você saber que você progrediu, você evoluiu. Mas isso só é fruto de um reconhecimento. Primeiro vem o reconhecimento que tem que ter humildade. Depois vem, ok, o que eu tenho que fazer para mudar? O que eu tenho que fazer? O que eu fiz para lidar com a minha raiva? Eu falo mais sobre isso no livro Casamento Blindado. A gente fala sobre como a gente passou esse processo de mudança. Mas, quando você reconhece que tem que mudar e dá à sua cabeça a missão encontre o caminho para mudar. Você vai encontrar o caminho para ser melhor, para vencer isso. A cabeça começa a funcionar para buscar soluções ao invés de desculpas. é muito mais fácil a mudança quando você reconhece que você tem que mudar. Não é? Seria bom se eu mudasse. Não. Tem o que mudar. Não tem opção. É como o médico chega para você. Olha, se você colocar açúcar na tua boca, você vai morrer com esse diabetes. E você, então, sai do médico dizendo eliminar. Você já liga para a pessoa em casa. tira tudo aí da dispensa, do armário. Não compra mais isso. Você já toma as providências porque você não tem escolha. É a mudança ou a morte. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Não é, seria bom se eu mudasse. Não. Tem que mudar. Quando você dá à tua cabeça a ordem que você não tem outra escolha, a tua cabeça e o Espírito Santo vai dirigir você para a mudança. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima. E não se esqueça de dar o seu like. E não se esqueça de dar o seu like. E não se esqueça de dar o seu like. E não se esqueça de dar o seu like.